A Onda Fria do Vento Seu corpo gelar Me deu uma vontade louca De beijar em sua boca E seu corpinho abraçar Onda triste que veio Maltratar meu coração Leve a ela esta mensagem Através desta canção Não sei se lá bem distante Em mim ela está pensando Talvez esteja com outro Abraçando e beijando Mas a mesma onda do vento Que veio me visitar Vai voltar pra junto dela Penetrando pela janela Faz ela me recordar Onda triste que veio Maltratar meu coração Leve a ela esta mensagem Através desta canção Maltratar meu coração Legenda Adriana Zanotto